A Autoridade Local, Município Manufai, a Muto com Família, Rússia Saudoso, Mártires da Pátria, Nães Anulú, Nabe Mate e a Loura, Rússia, Fulano Agosto, Tinangre, Rússia, 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 Lima, Iameteuã, Wadoberac, Posto Administrativo, Alas, Município Manufai, Organiza a atividade e cerimônia ritual onde a Rússia Saudoso, Sede Rússia, 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 em Sianê. Há-huluk, o cerimônia ritual do Irlisa no tradição Timor-Nian, o que se lhe é na imposto administrativo alas. O cerimônia ritual do Irlisa no tradição Timor-Nian, o cerimônia ritual do Irlisa no tradição. O que se lhe é na imposto administrativo ao Irlisa no tradição? O que se lhe é na imposto administrativo? O que se lhe é na imposto? O que se lhe é na imposto? O que se lhe é na imposto? Então, como ele fez, ele foi criado. Ele foi criado. Ele foi criado. Ele conseguiu criar. A gente tem criado. Então, ele tinha uma desculpa. Ela disse que ela servia. Então, quando ele tinha desculpa, E a Lourão da Rua Família, o saudoso, se reentrega resto mortal e saudoso na Incianeba, Estado, e o administrador do município Manufai. Não decide rodirai provisório e aposto administrativo alas, rodirai em construção, monumento e emeteu an, e a Agência de Desenvolvimento Nacional. Tudo plano, o governo se lhe fale restos mortais, o saudoso, se reentrega o monumento emeteu an e a Lourão da Rua Sem Rito Fulana Gosto. Obrigado. Obrigado por assistir Francisco Borges, no Alexandre Bernardino Entretanto, em Renan Rito Rússia estrutura a partir do SDT Nossoventura e Posto Alas José Maria de Jesus, Ponciano da Costa Ribeiro Sabino Soares Pereira Bernardino Ornei Pereira Antônio Abel Guterres Antônio Jacob da Costa Ribeiro Lucrecia Bacom, Lamberto da Silva Diamen